Música Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram a proposta que concede isenção de ICMS na venda do botijão de gás de uso doméstico. O texto, assinado pelo deputado Rosenberg Reis, considera o botijão de gás um item de necessidade básica, o que justifica a tributação reduzida. A matéria recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. Reduzimos aqui o ICMS do arroz, do feijão e agora do gás de cozinha para cozinhar o feijão e o arroz. É muito importante e o gás está muito alto, o valor chega quase a R$ 100 em algumas comunidades. E é muito importante reduzir, chamar a atenção da ANP, chamar a atenção de outros órgãos, para reduzir também o custo do gás de cozinha. Recebeu seis emendas o projeto que autoriza a doação de R$ 18 milhões do Fundo de Recursos da Alerj para pesquisas da Universidade Federal Fluminense sobre Covid-19. Os recursos serão utilizados no Biotério Central, que vai servir como base de pesquisas experimentais para diversas instituições do Rio que desenvolvem estudos nas áreas da imunologia, sorologia e virologia. O texto inicialmente foi apresentado pelos deputados André Siciliano e Valdeque Carneiro, mas recebeu a assinatura de outros 31 parlamentares. Os Biotérios são os lugares de pesquisa experimental, com animais de pequeno porte, geralmente roedores. E essas pesquisas experimentais são as primeiras etapas dos estudos na área de imunologia, de virologia, epidemiologia. Então, vacinas, soros, imunizantes de diferentes características passam sempre por essa etapa. A UF tem um projeto robusto de um Biotério Central, que vai atender ao conjunto da comunidade científica do Estado. Então, a Fiocruz vai tirar proveito, a UFJ vai tirar proveito e assim sucessivamente. Planos de saúde podem ser proibidos de limitar consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento de pessoas com necessidades especiais. A proposta dos deputados Rodrigo Amorim, Gustavo Schmidt e Itiaju prevê multa de aproximadamente R$ 70 mil para as operadoras que continuarem a impor limites de sessões e consultas aos pacientes. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. É um projeto que visa impedir que os planos de saúde realizem vedações à quantidade de consultas e sessões terapêuticas no tratamento das pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com transtorno autista. Então, é uma grande vitória, mais um passo afirmativo da Assembleia Legislativa na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Policiais militares que estiverem de folga e que forem intimados a comparecer em audiências judiciais na condição de testemunhas ou de autor de prisão e apreensões, podem passar a ser remunerados com o RAIS, o Regime Adicional de Serviço. A proposta, assinada pelo deputado Felipe Pobel, foi aprovada e segue para análise do governador. É uma covardia, então visa minimizar nós pagarmos o RAIS de 8 horas para fazer juiz. E pior de tudo, nós temos um agravante, porque muitas das vezes esse policial perde 6, 7, 8 horas dentro do fórum e a audiência é cancelada. Ele perde a sua folga, perde o bem-estar com a sua família, ainda tem a audiência cancelada, sem direito a nada, ele está a serviço do Estado. Então, nada mais justo do que ser remunerado quando estiver a serviço do Estado. Programa de serviço voluntário para agentes aposentados na área da segurança pública pode ser criado no Rio de Janeiro. A proposta, apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos, tem o objetivo de usar esses agentes para desempenharem funções técnico-administrativas. O texto também prevê o pagamento de uma ajuda de custo, auxílio-transporte, férias e abono natalino. A matéria, aprovada em primeira discussão, ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri